Na frase right from the start, a gente tem então esse significado de desde o início, mas tem uma certa ênfase nesse início, como logo de cara, ou seja, imediatamente. Alright? Então, como é que você diria, por exemplo, eu te disse desde o início que isso era uma ideia ruim? I told you right from the start that this was a bad idea. Esse that é opcional, então essa frase também pode ser I told you right from the start this was a bad idea. Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música, que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E se você busca um curso de inglês passo a passo, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês.